E fala galera do YouTube, esse é o mesmo vídeo do... Hein, como é que é teu nome? Canal. Hein, cara? E aí? Vitor? Aham. Ô, Caia, eu tô gravando. Cê gosta? Cê vê vídeo no YouTube? Bora. Já salva o vídeo, hein? Aqui. Agora a gente vai pra... Aqui, dá salvo o vídeo. Quê? Tá tranquilo. Tá pronto. Tente salvar, tô indo salvar. Tente, tente. Tente... Tente... Tente, tente... 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 Mandei convite aí, aceitou. Bora jogar ranqueada? Vai cadê a minha parte? Eu me conheço, tem que falar de você, tem que fazer isso. Que bom! Um dia a dia, eu fui para o fim do fim. E eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. A ver, oi? É um dia a dia a dia, o que eu vou ficar aqui. A ver, é isso? É um dia a dia, é um dia a dia. Bom dia pessoal É só sair do Free Fire Para voltar porque Eu não gosto de jogar som Mas Eu nunca jogo Eu gosto de jogar som Eu gosto de jogar som Eu gosto de jogar som Eu fiquei impressionado porque ele não entendia o que ele falava, não entendi direito, ele tá xingando. Ele tá xingando o pessoal. Então pessoal, nunca seja desolido. Ele é sempre a única. Eu tô tirando isso que eu tô tendo a mão do carro. Eu tô tirando o meu carro. Meu! Eu tô tirando o meu carro. Obrigado. Það er að það er að það er að það er að hún kynnaði. A gente precisa tirar um acerto. Será que a gente vai precisar? A gente vai precisar. 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 Peguei o P40, peguei o P40. Eða er að það er að það er að það er að hann.